Olha, o ZNCast de hoje, eu só vou fazer sinistro e depois vou ficar calada, porque essas pessoas que estão aqui comigo, mulheres de Deus ungidas, elas sozinhas aqui já falam, a vida delas falam muito, e esse bate-papo com certeza de hoje promete. Estou aqui com Rebeca, Claudinha e Vanessa, sejam muito bem-vindas ao ZNCast. Amém. É um prazer. Amém. Graças e paz a todos. Como é que vocês estão? Um prazer estar aqui, né? Nesse ZNCast, e eu creio que é algo do Senhor, né? Que veio no coração do nosso pastor, e eu creio que grandes coisas dos céus, né? Pérolas dos céus, palavras dos céus, vão chegar nos nossos corações, é o coração de cada pessoa que está escutando, e eu creio que nesse ZNCast não vai ser diferente, né? Já começou e não vai ser diferente, né, meninas? É verdade, é verdade, é um tempo precioso demais em Deus, a gente está aqui pra falar um pouco da palavra de Deus, daquilo que essa palavra tem feito nas nossas vidas, grandes coisas o Senhor tem feito no meio de nós, não é, meninas? Amém. Então, eu louvo a Deus, né, por essa oportunidade, e eu sei que pessoas que vão estar nos ouvindo, a vida não vai continuar a ser mais a mesma, né? Porque eu creio que palavras vão ser liberadas aqui pra poder tocar a vida, trazer, a gente vai falar um pouquinho sobre nossas vidas, né, as experiências que a gente tem com o Senhor, e eu creio que a sua vida vai ser tocada. Então, fica ligado, né, e fica até o fim. Amém. Amém. O tema de hoje é identidade, quem nós somos em Cristo como mulheres, que cargo nós podemos ocupar nesse reino do Senhor. Quero que o Bequinha inicie esse momento, esse bate-papo, dizendo quem nós somos em Cristo como mulheres. Amém. Então, a gente tem até, as últimas, até os TCS que a gente teve, os encontros das mulheres, nós temos um culto aqui na igreja pra mulheres, a gente fala um pouco sobre isso também, né? A nossa identidade em Cristo, quem nós somos, tá afirmados, entender o que Jesus fez por nós, né? O sangue de Jesus, ele morreu e teve uma mudança nas nossas vidas. Amém. Isso aí. Isso mesmo. Uma identidade mesmo, como mulheres, né? Mulher, homem, cada um entendendo que nós somos em Cristo. Então, espiritualmente, nós somos iguais, a gente tem que entender isso, né? Amém. Espiritualmente, não há diferença, né? Que nós fomos resgatados das trevas e hoje estamos em Cristo Jesus, no reino do amor. de Deus, que é em Cristo Jesus. Então, em Cristo, a autoridade que nós temos em Cristo, somos iguais, né? Sente de autoridade, nós exercemos autoridade no nome de Jesus, declararmos coisas e as coisas aconteceram. Amém. Isso mesmo. Chamando coisas existentes nas nossas vidas. Nós somos, isso, nós somos iguais entre homens e mulheres. Mas, naturalmente falando, no corpo, na mente, nós temos diferenças, não é verdade? Isso aí é bem notório. É verdade. Uma mulher e um homem, Deus nos fez assim, nós nos fez para sermos diferentes mesmo. A mulher ser de uma maneira, o homem ser de outra, o físico é diferente, né? Então, eu sou dentista e é tão interessante até nisso mesmo. A arcada é diferente, a anatomia facial é diferente. Perfeito. Não tem como. Não tem, às vezes, a pessoa... Em cada detalhe, né? Detalhe é diferente, o osso é diferente, é tudo diferente. Por quê? Mulher é mulher e o homem é homem, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho também, né? É verdade. É interessante isso que você estava falando, porque, às vezes, a mulher, ela se esforça tanto para querer ser, na verdade, quem ela não... Isso. Foi chamada para ser. Exatamente. Ela tem que entrar no papel dela e ela vai ver a unção de Deus manifesta realmente quando ela começar a agir segundo o Senhor, a tem chamado para ser. Amém. Isso mesmo. É verdade. Auxiliadora. Amém. Isso mesmo. Idônia, né? Como diz lá em Gênesis 12, 18, né? Uma auxiliadora idônia, que é capaz, né? Isso. Então, tem mulher que fica, não, é muito difícil fazer tantas coisas, como assim, como mulher, mas não é, porque nós somos capacitadas, sabe? Por Deus, para andar segundo Ele nos tem chamado para viver. E se a gente vestir a nossa roupa de meninas dos olhos de Deus, nós vamos avançar e frutificar. É verdade. E cada um exercendo o seu papel, né? A mulher como mulher, o homem como homem, nada vai se tornar pesado, né? Porque nós temos que ser exatamente como Deus nos chamou. Amém. Se torna pesado é estranho quando a gente quer fazer algo que a gente não foi projetado para fazer. Exatamente. Então, a Bíblia, ela nos instrui com relação a isso, né? Eu sei que tantas coisas, tantas informações é passada e, às vezes, deixam as pessoas um pouco desnorteadas, sem saber. Mas a Bíblia, ele é uma bússola, né? Aquilo que nos orienta. Amém. E eu até estimulo, né? As pessoas que estão nos ouvindo, principalmente as mulheres, né? Porque é para as mulheres. Sim. Em você saber exatamente qual o seu papel, né? É como mulher, porque, com certeza, isso vai lhe ajudar bastante. Amém. E pegando um pouquinho esse gancho de Vanessa, né? Que a Bíblia é uma bússola, a gente tem que entender que quem nos guia hoje não é o mundo, né? Isso mesmo. O mundo tem altos e baixos, tem moda, muda anualmente ou semestralmente, né? E todas as coisas, né? É mentalidade. Uma hora uma coisa é boa, outra hora uma coisa é ruim, a mesma coisa é ruim. E a gente tem que entender que quem nos guia, a nossa bússola, realmente é a palavra de Deus. Amém. O que a Bíblia fala é que nós devemos ser, o que nós devemos fazer, o nosso papel. Sim. E é interessante, né? Em Provérbios 31, que fala, né? Da mulher prudente. É a coisa mais atual que existe de uma mulher essa. A gente fica olhando, ah, coisa antiga. É tremenda. É a mais atual que existe. É a mulher que cuida da casa, dos filhos, do marido e trabalha. Investe. Investe. É investidora. É verdade. E o que as pessoas começam a fazer, essa mulher já fazia. Então, a gente pensa, tudo que a gente precisa tá na Bíblia. Realmente, é o que tem que nos orientar, é a Bíblia. E nós temos que ser guiado, o que o mundo tá dizendo, né? Ah, tem crise de casamento. Num ano tem crise de casamento. Sete anos tem crise. Minha irmã, não tem não. Isso. Exatamente. É o que a Bíblia fala. A gente está em Cristo. A gente está em Cristo. É o que nos guia é isso, né? Exatamente. É isso aí. Glória a Deus. Algo que é tremendo também, eu gosto de falar isso pras mulheres, é que voltando um pouquinho a respeito daquela questão do auxílio, né? De nós sermos auxiliadoras. O Espírito Santo, ele é chamado de auxiliador. Amém. Amém. Então, assim, eu vejo esse título, assim, pra mulher e pra o Espírito Santo, né? Então, nada melhor do que aquele que sabe fazer com perfeição, né? Auxiliar com perfeição. Amém. Exatamente. Ensinar as mulheres que são auxiliadoras, né? Amém. É tão bom, gente. Meu Deus. Sermos mulheres de Deus, né? Eu sei que a palavra diz que nós somos frágeis, mas nós não somos fracas. Exatamente. É bem diferente, né, gente? Dizer, não, a mulher é frágil e tem mulher que, na verdade, ela não quer essa fragilidade porque ela quer se impor, né? Ela quer ser igual ao homem e, na verdade, não vai funcionar porque os princípios da palavra de Deus estão aqui pra que nós possamos segui-los e viver o melhor de Deus nessa terra. Isso mesmo. Se estamos longe desses princípios, nós vamos sofrer nos relacionamentos e em todas as áreas da nossa vida. Então, essa fragilidade é importante no sentido de nós sermos mais detalhistas, né? A gente ter uma percepção mais aguçada. Vocês não percebem isso na vida de vocês? Exatamente. Não é não? Exatamente. Essa sensibilidade aí. Isso a gente não pega os detalhes. É verdade. E, assim, a gente, com esse entendimento, né, que a gente tá pra auxiliar, porque eu acredito que, às vezes, o que as mulheres pensam é que elas não querem estar por baixo, né? Então, ela não tem muito esse entendimento. Não é ser frágil ao sentido de, ah, coitadinha de mim. Não é isso. E o homem também, pegando um gancho pra os homens, vocês também precisam reconhecer o papel da sua mulher. Amém. Amém. Você precisa reconhecer, saber, né? Também entender, muitas vezes. E a mulher também, ela precisa entender, né? Pra que ela foi chamada, né? Essa sensibilidade, geralmente, lá em casa, eu, às vezes, eu percebo coisas que o Ricardo não percebe. E nem por isso eu vou estar diminuindo ele, né? Ah, você não tá conseguindo ver, não. E isso não pode nunca desmerecer o meu marido como cabeça da casa, né? Mas, assim, a gente se completa. Cada um com as suas funções vai se completando, né? E eu vejo, é bem interessante que, às vezes, eu vou, assim, falar mesmo, né? Porque talvez tenha alguém que esteja ouvindo, né? E talvez você tenha falado alguma coisa, querendo, sei lá, trazer o seu marido pra que ele possa exercer aquilo que ele foi chamado e de uma forma um pouco egoísta, um pouco de chateação, mas, querida, não faz isso. Amém? Né? Então, assim, procura entender, compreender. Às vezes, o Ricardo diz B, ele não chama de B. Olha. Eu sou homem e homem age desse jeito. Aí eu, ah, tá, ok, entendeu? Então, assim, procurar entender, né? Qual é a função do homem, qual é a função da mulher, né? A formação, porque, com certeza, seu casamento, se tá aí com algum problema, procura ver essas áreas e ajeitar, porque, com certeza, você vai ser muito feliz. Isso mesmo. É verdade. E um ponto interessante é que, nessa... O homem vê algo mais macro, né? Vê coisa grande, aquele bloco completo. Mulheres, como o Claudinha, né? Você falaram, vê aquele negócio mais detalhista. Exatamente. E é importante a mulher, né? Como uma auxiliadora em casa, ela saber o tempo e o modo de falar as coisas. Isso, exatamente. É bem importante isso. Oh, glória. É verdade. As palavras dicas a seu tempo. Segurar o pensamento, a boca, né? Exatamente. Então, tem momentos, né? Que uma mulher tem essa percepção, percebe algo. Só que, quando fala, viu que não deu certo, o que é que ele vai falar? Assim que começar a falar, vai ter briga, né? Não vai ser aceito. Calar, né? Parar um pouco, colocar diante do Senhor. E a mulher sabe o tempo certo de falar. É verdade. A mulher sabe o tempo certo. É o segredinho das mulheres. É verdade. E a gente sabe o tempo certo. Quando tá mais calma, assim, olha... Mudando só a maneira de falar em todas as suas palavras. Isso. E falar o coração do homem. Então, esse é o papel da mulher auxiliar. É verdade. Saber o tempo e o modo. Então, às vezes, a mulher tá errando nisso também. Então, eu sei, eu tô entendendo, eu tô vendo. Mas ele é o cabeça. Então, mas você sabe. Então, como é que eu vou falar? Tempo e modo. Isso. Acalmar, colocar diante do Senhor. Entender aquele momento certo, que na sensibilidade da mulher. E naquele momento falar. Isso. Pra que sua casa seja ficada. Então, a gente entender que a gente tá trabalhando junto, o homem e a mulher. Não é um contra o outro. Isso. São os dois juntos em prol de uma família. Amém. Então, algo importante é a gente entender o tempo e o modo. É verdade. É verdade. Aqui você pode nos acrescentar mais. É verdade. É verdade. E contar com o auxílio do Espírito Santo pra você encontrar a oportunidade certa. Na oração. Porque, às vezes, a mulher quer falar e ela quer falar agora. Agora. É isso. Ela quer falar exatamente naquele momento. E aí, muitas vezes, o marido tá ali descansando um pouco. Na verdade, não tem a mente como nós temos, né? A gente consegue fazer mil coisas. Exatamente. Ao mesmo tempo. Aleluia. A mulher é um ser. Incrível. Então, essa fala só um detalhe engraçado. Fala, fala. No WhatsApp, eu pergunto só um segredo. Até pergunta. Eu pergunto junto de uma coisa. Ele responde. E aí, depois que ele responde, eu pergunto outra coisa. Porque se eu perguntar várias, eu não vou ter a última. É engraçado. E assim, eu queria dar um bisu. Acontecia quando eu era criança. E veio bem forte agora a minha memória. Eu lembro que as coisas aconteciam. Meu pai trabalhava. Minha mãe era de casa, né? Do lar. E aí, quando ele chegava do trabalho, a gente queria contar tudo pra ele. E minha mãe dizia. Calma. Deixa ele chegar primeiro. Que depois vocês falam. Então, assim. Você, como mulher, você precisa ter essa sabedoria. Mas você precisa passar pros seus filhos também. Muito bom. Não é? Então, eu lembro disso. E eu faço isso com as minhas filhas. Por exemplo, eu tenho duas filhas. Ana Letícia e Maria Luiz. E aí, eu digo. Calma. Deixa o papai chegar. Deixa ele. Porque é muito acelerado. Perpetuar, não é? É. Perpetuar, né? Passar. A Bíblia fala que as mais velhas ensinam as mais novas. Isso, exatamente. A gente tá passando esse conhecimento. É verdade. Não só da vivência que a gente tem também. Mas do ensinamento do Espírito Santo das nossas vidas, né? Isso. Dessa graça. E a gente tá aqui mesmo pra falar, né? Pra dar exemplos mesmo. Isso. Muito bom. A gente tem que ser abençoada mesmo com esses exemplos. São detalhes. São pequenas coisas. Isso. Mas isso é que faz o poder. Isso é que faz a diferença, né? Esses detalhes que você tá atropelando, passando por cima e não tá entendendo o que é que tá acontecendo dentro de casa, às vezes, né? E não é também esconder. Isso mesmo. Porque tem pessoas... Ah, então eu vou esconder do meu marido. Não é esconder. É você saber exatamente o momento correto de falar. Que é bíblico, né? Não tem nenhum problema. Encontrar essa oportunidade, né? E vai ser bem isso. Gostei que você falou essa questão da mãe ensinar os filhos, né? É tão importante porque a gente precisa propagar o reino de Deus, né? Isso. E é dessa forma, se cada um fizer... Isso. Bem direitinho, eu não digo no sentido da perfeição, que ainda não somos perfeitos. Mas se a gente buscar, na verdade, trazer a palavra de Deus pra dentro da nossa casa e fazer isso perpetuar, a gente vai fazer o reino de Deus crescer. Isso. Cada um na sua casa, né? Fazendo funcionar. É perfeito. Amém. Exatamente. E assim... Fala, Bíblico. É importante como essa sabedoria muda todo o ambiente, né? Isso mesmo. Se você não souber o tempo, o modo de fazer, toda uma casa pode virar um caos. Isso. É verdade. Que deveria ser um momento de paz. É verdade. Um momento, por exemplo, o marido chega de trabalho, que poderia ser um momento de interação entre a família, você acaba tornando mais cansativo, um peso. E esse não é o ambiente que a gente quer, né? Na verdade, a nossa casa tem que ser um ambiente de paz. Isso. Nós temos que ter desejo, nosso marido, nossos filhos, ter desejo em voltar pra casa. É verdade. Aquele aconselho, né? Exatamente. Aquela paz. Então, a gente tem que proporcionar isso. Exatamente. Então, a mulher é um meio de proporcionar, porque ela tá no meio, ela tá no fora, mas tá dentro, que a Bíblia fala. Então, faz esse vínculo, né? Filho, esposo, casa. Então, a gente tem esse papel de deixar o ambiente da gente agradável, com excelência, cheiroso, arrumado, aquele de estar aconchegante mesmo para os filhos, o marido. Isso mesmo. E todos esses detalhes que a gente tá falando faz parte de deixar o ambiente de paz, do salão. Isso mesmo. A mulher é sábia, né? Exatamente. Que edifica a sua casa através dos cadastrosos. E eu acho tão interessante, porque não diz a mulher e o homem, né? Diz a mulher. Exatamente. Então, tá na responsabilidade da mulher, né? Exatamente. Tá na responsabilidade do homem governar, né? Estar como cabeça da casa, né? E se por um acaso, mulher, você está aí e você diz, mas meu marido ainda não é cristão e ele nem tem essa capacidade que eu acredito que ele tem para estar governando. Como assim eu considerar o meu marido como governo da casa se ele nem cristão é ainda? Mas, na verdade, você vai estar honrando aquilo que o Senhor pede para você, que é cristão, fazer. Então, você vai honrá-lo como cabeça, independente de ele estar ou não atuando ainda como cabeça. Isso, exatamente. Em 1 Pedro 3, lá no verso 1, diz que a mulher precisa ser submissa. Aleluia! E essa submissão não é escravidão, de jeito nenhum. É respeito e honra. A Liz está falando para casais que são cristãos, não está falando para casais que são do mundo e a mulher, lá está bem claro para ela, ela deve, na verdade, em prática de vida, demonstrar quem ela é em Cristo Jesus. Isso, exatamente. Porque diz ali que ela vai ganhar o marido e está falando para alcançar o cristão. Então, isso significa que mesmo os dois cristãos, ou ela e ele não, enfim, mas se ela observa que ele ainda não cumpre a palavra de Deus, ela vai ganhar o marido. Isso, exatamente. A Bíblia diz que você vai ganhar o seu marido, você vai ganhar o seu marido. Isso mesmo, exatamente. Sem palavra alguma. Eu sei que é forte Brasil pedir para a mulher não falar nada. Não é não, gente? É verdade. E a Bíblia fala que não vai proceder, na verdade. Às vezes, não com palavras, mas com a sua vida. E fala muito mais, né? Que fala muito mais. Às vezes, o proceder, a maneira que essa honra vai ganhar o seu marido. Eu gosto de falar, quando a gente tem aconselhamento com as pessoas, que em casa não é lugar de se evangelizar o marido, né? É tão engraçado que, às vezes, a mulher chega e conhece a palavra. Não, porque a Bíblia diz isso. E nós temos... Não é dessa maneira, mas são juntos, né? Vamos ler junto. Vamos estar juntos. Porque, às vezes, a mulher quer botar, parece que está disputando um casal. Com petição. Com petição com a Bíblia. Quem sabe mais? Não, a Bíblia diz isso. Não, porque é fé. A fé diz isso. Você não tem que falar isso, não. Eu quero a tua fé. É misericórdia. É desse jeito. Então, essas coisas não devem estar na nossa casa. Nossa casa tem que estar unida, né? Chegar. Rapaz, vamos ler juntos. Tenha sabedoria, né? Não constranger. Não constranger. Mas, de alguma maneira, influenciar. Estar lendo. Chamar ele. Que livro bom. É tão bom. Vocês vão ler. Então, acredito em você. Acredito em seu potencial. Então, dessa maneira, a mulher vai estar sendo prudente. Estar identificando sua casa, né? Isso mesmo. E a gente até, assim, conversa com tantas mulheres. Eu me lembro bem de um testemunho que uma das meninas, né? Uma das mulheres passou. Que ela era explosiva. E depois que ela se converteu, né? O marido ainda não era crente na época que ela conversou comigo. E aí, atitudes que ela começou a ter, cristãs, começou a trazer para o marido dela uma curiosidade. Não, você não é assim. Por que você está desse jeito? No proceder dela. Ela disse, Vanessa, muitas vezes eu não falava. Até porque ele não ia entender. Mas, no meu proceder. Eu era briguenta. Ele falava mais alto. Eu já respondia à altura. E aí, quando eu comecei a entender que luz foi chegando, eu comecei a proceder. E ele ficava. Por que você está desse jeito? Reage como reagir. É, por quê? Entendeu? Porque só briga dois. E estranhando, mas achando muito. Estranhando. Então, assim, a gente precisa ter essa postura. Então, como a Claudinha falou, talvez você esteja aí. Ah, mas elas estão falando. Os maridos dela é tudo crente. Está tudo na paz. Mas, querida, é. São pastores, né? Você está plantando aquilo que a Bíblia diz que você tem que plantar. Então, com certeza, vai vir colheita para a sua vida. E da mesma maneira que nós temos marido de pastores, mas diz que a mulher edifica. Então, ela também pode desedificar. Você fala, você pode destruir. Pode destruir. A dona destrói, né? É verdade. Destrói. Independente, né? Então, assim, independente, antes deles serem pastores, são esposos, são crentes. Isso. Então, da mesma maneira, a gente estava falando, conversando, a gente, como a gente, a importância da influência. Isso. De amizades cristãs. É verdade. De pessoas dentro da igreja. Muito importante. É verdade. Porque a gente se influencia, da mesma maneira que muitas pessoas se desviam, influenciadas por amizade, na crente também. Conheciam o outro para estar dentro da palavra, para estar observando. Põe, rapaz, olha como eles se importam um casal. Ah, que legal. Aí começa também. Então, isso é muito importante, você ter amizade cristãs. E você que tem filho, você que está escutando, me subiu isso agora. Amém. Filhos cristãos, filhos que estão adolescentes ou jovens, o que seja, crianças, o lugar tem que ser na igreja, a amizade tem que ser na igreja. Isso. Exatamente. É muito importante a influência, né? Isso é intencional mesmo, de levar para dentro da igreja. Isso. De sair, vamos sair, tem amiguinho, vamos, eu levo tudinho, não tem problema não, é tudo cristão. Eu abro a minha casa para crianças cristãs estar dentro, para quê? Influenciar pela palavra. Amém. Amém. É muito importante isso, né? É verdade. Nós, tanto de amizade, né, como a gente se identifica como casais, como também filhos. Amém. É importante, nossos filhos estarem totalmente envolvidos dentro da igreja. Amém. Você fazer questão, eita, ah, vou ter que levar um menino para casa de quem que é da igreja. Rapaz, não reclame não, dê graças a Deus. É verdade. Amém. Faça por um, tem um acampamento, né, que acabou, já acabaram as inscrições, mas seja o primeiro a investir. Isso. Exatamente. Para você, seu filho, estar envolvido, influenciado, encharcado por essa palavra. Isso mesmo. E a gente é tão engraçado, né, que a gente, os nossos filhos, a gente faz isso intencionalmente, né? A Bíblia, a mulher que edifica a casa é aquela que distorce. A gente está tentando edificar com os filhos. Sim. Então, um exemplo aqui, há pouco tempo, meu filho Daniel, eu tenho de oito, né, e Davi de quatro. E Daniel teve um aniversáriozinho, dois aniversários no mesmo dia. E eu disse para ele escolher, né, você vai querer ir para qual? Um que era de uma pessoa da igreja e um que não era do amiguinho da escola, que também era cristão. Ele disse, não, mãe, eu acho que vou para a igreja mesmo, porque tem mais gente evangélica, né? Aí eu achei interessante, porque surgiu dele e ele observa isso. E ele sabe a diferença, né? Exatamente. Então, o que a gente está fazendo, está lançando sementes no coração, né? Os filhos que vão frutificar em nome de Jesus. É verdade. É muito importante isso, né? Exatamente. Já crescendo, sim, já crescendo nessa natureza, né? É que a gente pegou várias etapas, já está na adolescência, né? É verdade. Lá em casa do Eduardo, né, com 14, as meninas com 10, já é bem assim, diferente, embora que a menina, eu vejo, né, que amadurece mais rápido, né? Elas já vêm com outras perguntas, outras coisas, o Eduardo também é mais reservado, porque eu acho que o homem, ele é mais reservado, né, querendo ou não, ele já é desde criança. E a gente já percebe, né, algumas situações onde você tem que ter a mãe, né, e o pai, os dois, enfim, precisam ter sabedoria mesmo. E, gente, essa história de dizer, ah, ele não está com vontade de ir pra igreja, ela não está com vontade de ir pra igreja, não vai, não, gente, em amor, né, amaram os nossos filhos, é trazê-los pra perto de Deus, então, não tem isso, não, levanta, coloca a roupa, não, mamãe, hoje não, ou então, não, mamãe, eu vou só mais tarde, não, vamos agora, vamos mais tarde, porque, assim, não é uma religião, né, não é questão de ser evangélico, é questão de viver uma vida cristã. Isso mesmo, perto da palavra de Deus, sendo influenciada pela palavra de Deus e tendo boas conexões, associações divinas, né. Hoje a gente vê que é um contexto só, não é só vir pra igreja, é você vir pra igreja, receber a palavra, estar louvando, ser amizade, estar servindo, dando seu dom, então, é um contexto que a criança vai, a criança e as pessoas, né, as mulheres, os homens vão se envolvendo nisso, né. É verdade, e, assim, pegando um gancho mais pra os casais mesmo, né, a gente, as meninas falaram muito bem sobre essa questão de trazer esse entendimento pra os filhos, mas eu digo até pra você, mulher, pra você, marido, às vezes, ah, não, não vamos de não, tô cansada, faz questão, não desestimula teu marido, marido, não desestimula tua mulher, né, mas estejam afogueados, dê o que der, aconteça o que acontecer, mas eu vou pra casa do meu senhor, eu vou adorá-lo, eu vou servi-lo, né, porque a gente sabe, a gente ouve tanto pessoas que estão tristes, né, que estão, sei lá, com tanta coisa e quando chega aqui um abraço, uma palavra, né, que às vezes você não vai conseguir na sua casa, né, a gente como igreja, né, o corpo de Cristo unido, né, cada um no seu papel, né, isso traz esse entendimento e com relação às associações, eu tinha até, eu queria ler com vocês esse, 1 Coríntios 15, 33, eu vou ler na nova versão transformadora na NVT, diz assim, não se deixe enganar pelos que dizem essas coisas, pois as más companhias corrompem o bom caráter, então, cuidado com quem tu anda, cuidado com quem tu te associa, cuidado com quem teus filhos se associam, né, você procura, assim, tem pessoas que acabam chegando na igreja e não conseguem ter, é, desenrolar a amizade, mas seja amável, seja amigável, né, nós somos corpos, então não tem como, eu tenho certeza, se você chegar pra qualquer um irmão, olha como é teu nome, eu queria te conhecer, se o povo do mundo faz isso também, e eles têm êxito, então assim, chega e vai logo embora, não, fica um pouco, tenta, né, é maravilhoso isso. E algo interessante aqui, que eu acho que é uma chave também muito importante, vocês concordam, é guardar a boca, mulher, aqui em provérbios fala, né, sobre tudo que deve guardar, guarda o coração, porque deles procedem, então, a mulher é mais sensível, às vezes fica chateada com alguma coisa, o que eu quero falar do guarda-boca, no sentido de quê? Às vezes a gente acontece, tem envolvido em igreja alguma coisa, né, e alguma coisa nos estimula, nos chateada, vai pra casa e quer desabafar com o marido, criança escutando, me interessa, não faça isso. Muito cuidado, exatamente. Então, trate suas emoções com o Senhor, exatamente, não expor. Tem coisa que você pode tratar com o Senhor, a gente recebe tanta palavra, né, lhe dar perdão, tem coisa que nem com o marido a gente tem que falar, mas com o nosso Deus. Exatamente. Pra não desestimular ele. É verdade. Porque, às vezes, tem tantas mulheres na igreja, ah, que é de marido, ela ficou chateada, ela voltou e o marido ficou chateada, porque escutou muita coisa que você falou. Que saiu da boca dela. Estimulando o filho também. Eu conheço o caso. Eles ficam ofendantes mesmo. Toma seu lugar. E, às vezes, não tem a maturidade que a gente tem. Então, o que a gente tem que fazer? Esse é um ponto importante, guardar o coração, né? Isso, guardar a nossa boca, rapaz, chateou, ouviu alguma coisa errada, coloca dentro do Senhor. Ora, se achar prudente falar com o marido, se achar que ele tá com maturidade, alguma coisa, né, e você quer compartilhar, mas não se tem de inflamar. Isso. Mas vamos orar junto, rapaz, eu sei que eu tô errada, porque eu tô chateada, mas eu quero sua ajuda em oração, pra me libertar disso. Amém. Exatamente. E não pra sair inflamando. Então, tem que ter esse cuidado. Expulsionamento. É verdade. É, expulsionamento. É muito, muito importante. Lá em Efésios, no capítulo 5, no verso 33, eu achava tão interessante esse versículo antes, porque eu não entendia bem de início, porque fala que o marido, ele deve amar a sua esposa, e a esposa respeita o marido. Isso. E eu ficava pensando, né, sobre isso, porque não todo mundo se ama. Mas, né? Logo. Porque, como assim? Mas, depois eu entendi, né, e compreendi, né, o Senhor vai ministrando pra gente devagarzinho ali, porque, queridos, é muito importante, queridas, né, ou enfim, você é homem que tá aí também, não sei, mas é importante até o casal junto. Olha, se você meditar Efésios 5, do 22 ao 33, e cumprir exatamente o que tá escrito aí, tá tudo certo. Amém. Porque o marido é como Cristo para a igreja. Amém. E a mulher, ela é a igreja, então, se ela se posiciona, e a noiva, se ela se posiciona como igreja, ela diz, como igreja, como eu tenho que proceder com o Cristo, que é o meu marido. Aí você pode estar aí, mulher, dizendo assim, meu marido não tem nada de Jesus, né? Não tem nada de Cristo aqui em casa. Pois é, mas por isso que lá no 22, né, Efésios 5, 22, diz que a mulher, ela deve se submeter ao marido como ao Senhor, esse como ao Senhor faz toda a diferença, porque o seu marido pode não tá nem merecendo, mas Jesus merece, né, e voltando lá, a mulher ama o marido, respeitando ele, respeita ele, respeita as decisões dele, e você vai ver o que Deus vai fazer através da sua vida, que a mulher fica esperando o marido às vezes, né, se ele não muda, também não vai mudar, muda você e veja a glória de Deus entrando na sua casa através do seu posicionamento. E você tem o entendimento de que tudo que você faz é pra o Senhor, né? Isso. Primeiro pro Senhor, então, esquece como é que ele fez, o que ele falou, faça focando no Senhor, né? E às vezes o marido, às vezes, não tá com tanto entendimento, ainda não é cristão, mas ele governa a casa, né? E às vezes ele dá uma opinião que você, ah, não sei, mas às vezes a opinião dele vai mudar muita coisa. Isso, é verdade. Quando você toma essa posição de respeitar, o pai pega esse gancho e vai, né? Eu conselhei uma mulher cristã, o marido também, e ele deixou, ela tomou a decisão de uma parte profissional dela. Mas ela disse, não, mas ele disse que era bom a gente fazer aquilo. Eu disse, minha irmã, se seu marido falou, você não tá vendo, vai por ele pela palavra dele. É isso mesmo. E a unção tá por aí. É isso mesmo. E ela é, né, Rebeca? Eu disse, é. A unção de governo, né? Porque as duas decisões estariam, ela não sabia que aqui dá certo, não. Mas ela disse que, rapaz, ele disse que seria bom fazer aquilo, mas deixou a minha decisão. Eu disse, minha irmã, tá? E a resposta que o teu marido falou. E quando você cumpre, né? Existe um são nesse respeito. Quando você cumpre os princípios. É muito sério, muito sério mesmo. Quando você cumpre os princípios, existe a responsabilidade de Deus de fazer com que aquilo aconteça. Então, senhor, você sabe que por mim eu não faria. Porque também não é, não tem nenhum problema se você vai, às vezes, sem ter vontade. Mas vai sem vontade mesmo, né? Mas quando você cumpre, você tem o respaldo. Deus lhe respalda. Minha filha, você tá cumprindo, então, tem o meu respaldo. E muitas vezes você vai conseguir não falando, não brigando, mas orando. Ora. Quanto tempo você tem tirado pra orar com relação a isso? Específico. Pai, eu quero orar com relação a isso. Meu marido, ele não é cristão. Meu marido é cristão, mas não é tão maduro. Não toma, não faz o ofício que tem que ser feito. Mas eu oro. Eu oro pelo entendimento dele aberto, sabedoria. Amém. É claro, não fica aquele infeliz, aquele condenado. Não, mas libera palavras. Libera, porque com certeza vai alcançar a vida dele. E no lugar de estar compartilhando com a amiga coisas que não deveria. Muitas vezes a amiga que não é cristã, que não vai entender um texto. É verdade. Você deveria agir. Guarda teu coração, vai desabafar com o Senhor. Exatamente, exatamente. Tem esse cuidado de não expor o marido pras pessoas, as situações que estão em casa. Porque depois tudo vai se resolver e você ficou naquela situação desagradável. Tem mulheres que comentam com as mães, né? Isso. Aí fica a família todinha chateada e você faz as pastas do maior amor e fica aquele clima. Tem coisas que você tem que colocar dentro do Senhor mesmo, né? Tem, às vezes, pessoas maduras espiritualmente que ele vai lhe ajudar. Mas tem essa prudência de não estar lançando, abrindo sua vida para todo mundo. Isso. Tem casos que você vai se resolver entre casal também, né? É verdade. Exatamente. Ter esse posicionamento correto. Isso mesmo. E assim, minha querida, para nós também, todas nós, a gente está crescendo, né? E não somos mulheres perfeitas. Essa pessoa, na verdade, nem existe, né, meninas? Exatamente. Mas a gente está crescendo. É uma construção, né? É uma construção. A gente está correndo a carreira junto com você também, que está aí, né? Cada um tem a sua fragilidade, né? Aquela área em que você ainda não chegou lá. Isso. Né? Mas, assim, potencializa estudos na palavra de Deus em cima daquela área onde você ainda não se encontra forte, né? Não fica se desgastando, desgastando a sua fé também. Porque, às vezes, eu vejo mulheres, quando elas chegam, elas chegam tão desgastadas, né? Porque elas estão olhando para a pessoa, vamos dizer, para o marido ali, o marido não se posiciona, não melhora. E aí, aquela fé já está, sabe, sendo abalada. Então, quem crê, descansa. Então, na verdade, não é para olhar para a situação e nem para aquilo que ainda não está funcionando, né? Vai em busca da palavra para que você se fortaleça e olhe para Jesus. Amém. Exatamente. Olhe para Jesus, o amor ágape, não é? O cordão de três dobras que a Bíblia diz. Isso. O amor ágape deve estar na sua casa. Nenhum casamento, nenhuma família vai ser sólida o suficiente sem o amor do tipo de Deus. Amém. É verdade. Tem que ter esse reconhecimento, amar. É verdade. Não dormir brigado também. Cuidado, gente. Só para o outro dia ou para alguns dias, misericórdia. Não, você vai inflamando mais ainda, né? É, exatamente. Você tem que resolver isso aí, né, Nessa? Antes de dormir. E pegando um pouco do que a Cláudia falou antes, né? A gente aprende uma com as outras. Isso. Amém. Então, assim, tem coisas que, Cláudia, é top, que eu ainda não estou tão top. Então, a gente vai... Tem coisas que você também me inspira e assim vai. É, e não é competição. A gente não vive em competição, mas a gente vive em unidade, né? Se ajustando, conversando, entendeu? Então, Rebeca, como é que eu faço? Rebeca, a gente brinca, né? Que Rebeca é a nossa conselheira, né? Tem os conselhos. Porque cada uma foi chamada para algo e eu vejo isso muito forte na vida de Rebe, né? Essa questão do conselho, né? Amém. São conselhos bem sábios, cheios do amor de Deus. E é tão bom que, às vezes, mesmo sendo algo que fica, sei lá, uma correção, mas é com tanto amor. Amém. E é maravilhoso. Então, procura também, né? Já pegando um pouco dessa questão das associações, ter, assim, pessoas que vai lhe colocar para cima, que vai lhe ajudar. Isso mesmo. Sim. E um ajudando a outra, né? E ajudando seu marido, e ajudando seus filhos. E a gente vai avançar. Amém. Em nome de Jesus. E um ponto importante também, é que a vida da gente é uma vida de alegria, né? Amém. Não a luta, a viagem. Só peleja, só peleja. Meu marido, não. Vai chorando, vai chorando. Então, a vida de fé, né? Que foi falado aqui. Essa vida de fé, de colocar dentro do Senhor, do Espírito Santo, tem que trazer alegria. O fruto da fé é a alegria. É verdade. Por mais que, ainda que você não viu, né? Como a Claudinha comentou, né? Ainda a promessa, minha irmã, seja feliz. Meu irmão, seja feliz. Faça o seu acaso, um ambiente feliz. Amém. Aproveite, né? Deus fez as coisas, o dia, né? Pra gente vivenciar, né? Isso. Cada um na sua realidade. A gente que gosta de ficar o dia conversando com os amigos, a gente gosta de passear. Mas vivencia as coisas boas que Deus fez pra gente vivenciar, né? Amém. Seja feliz. Amém. Seja alegre, né? Amém. Uma vida de fé, uma de fé. É, uma vida leve. É, aquela vida pesada. Todo dia tem uma luta, uma luta no marido. Não. Ele é um homem, não. Mesmo ele não ter se convertido, digamos, mas veja como ele tem o lado bom, que aquilo que já foi conquistado, celebra. Isso aí. Isso aí. Isso aí. Isso aí. Né? E as outras pessoas você vai colocando em fé. Daquela hora que ela vai acontecer. Verdade. Se posicione. Isso mesmo. E não desista. Isso mesmo. Isso mesmo. Persevere. Isso. Não desista de jeito nenhum. Exatamente. Eu sei que existem situações que muitas vezes são difíceis mesmo, né? É naturalmente falando, mas você que está aí, né? Cheio da palavra. Deus vai usar você. Isso. Às vezes tem mulher que chega aqui aí e começa a falar do marido. Sim, mas não foi seu marido que veio. Foi você, né? Exatamente. Então, é você que está aqui. Deus precisa de uma porta aberta. Isso. Exatamente. Abra essa porta para que o Espírito Santo, né? Se agir, essa unção, ela vem. Amém. Então, você que está aí, mulher, deixa eu te falar, não desista do seu marido. Isso mesmo. Deus não desistiu do seu casamento. Aleluia. Então, também você, nem autoridade, na verdade, ele fala com muito amor, mas autoridade também, você não tem para desistir do casamento. Essa aliança é uma aliança muito forte. É verdade. É a aliança que nunca mudou. O que foi que nunca mudou desde o Jardim do Éden, na verdade, é essa aliança. Amém. E esse paralelo, essa comparação de Cristo com a igreja, eu acho muito forte. Amém. Se você entender que você é igreja e como igreja, o que você deve fazer para Cristo e Cristo entender que você é igreja, né? E ele dá a sua própria vida, porque lá em Efésios fala sobre isso, dá a própria vida. Meu Deus do céu. Se o homem entende isso também. E agora, você pode estar aí, não, mas meu marido não está entendendo nada disso ainda. Eu vou ler para ele. Faça o seguinte, entra você na sua roupa, faz você a sua parte e com certeza o Senhor vai ministrar o coração dele também. A graça vai vir. Amém. Não é não? A graça vai vir. Amém. Não desista em nome de Jesus. Isso. Você saber, tem o entendimento que você é amada pelo Senhor, né? Capacidade para toda boa obra. Ah, mas eu não estou me sentindo assim. Mas isso não muda a realidade de quem você é. Exatamente. O que está na Bíblia é o que você é. Fica com a palavra que é o certo, né? Isso mesmo. O que está externo não pode mudar o que você é. É verdade. É verdade. E faz sem vontade, mulher. Faz sem vontade. Às vezes, eu queria ter vontade, né? Como a gente tem esse sentimento bem aflorado, assim, nós somos mais detalhistas, mais sensíveis. Acho que está pronto só quando está com vontade. É, tem que estar com vontade, né? Não, queridos. Você precisa se posicionar, independente de você sentir ou não. Até porque o nosso estilo de fé é sem sentir, independente, né? Não estou dizendo que sem sentir necessariamente, mas você não vive por aquilo que você sente, né? Você vive por aquilo que você crê. Se você que está aí, acredita que tudo aquilo que foi falado aqui, que está sendo falado aqui, verdadeiramente, vem da parte de Deus e cumprir, né? É, independente de você estar sentindo vontade ou não, mas com consciência espiritual, você verá, aí sim, com os olhos naturais, a bondade de Deus na sua casa e no seu casamento, na vida dos seus filhos também, em nome de Jesus. O Espírito Santo depositou dentro de você o amor ágape. Então, esse amor não é um sentimento. Romano 5,5, é isso aí. Então, 1 Coríntios 3 fala que é uma posição, né? Você começa a ver que são decisões. Então, quando você entende isso, ah, mas eu não estou vendo, não tem aquele amor, você tem o amor ágape. Isso. E você, pelo seu marido, né? Pode surgir o amor, tem que aumentar mais o amor, isso já é outra conversa. Mas o amor ágape. É importante. É importante também. É importante também. Tem dentro de você, então, essa posição que Cláudia está falando de decidir, você amar, é uma posição que o amor já está, a graça está aí. Você é capaz de fazer isso. É isso aí. Mulher não seja richosa. Lá em Provérbios fala que a mulher que está murmurando, reclamando demais, falando demais. Meu Deus do céu. O marido tem vontade de... Nem voltar. De morar lá no telhado, né? Ele diz que vai para o telhado. É verdade. Às vezes, quando eu digo, Adilei, meu filho, vou parando por aqui para você não querer para o telhado. Não quero ficar por aqui mesmo. É verdade. Não pegar o travesseiro e se ir embora para o telhado. Fica aí que está tudo certo. E tudo isso você consegue, né? Orando, buscando a palavra, essa sabedoria, né? Ah, como é que eu faço, então, para eu poder ver que eu passei do ponto, né? Que eu preciso desacelerar. Uma vida cheia de Deus. Uma vida cheia da palavra. De comunhão com o Espírito Santo. Com certeza. Ele é que vai lhe conduzir. E vai ser fácil. Você vai ver. Porque é difícil quando você tenta com seus próprios... De seus próprios jeitos, né? Amém. Mas com o Senhor. Eu duvido que você não consiga e não tenha êxito, né? É verdade. Tudo isso que está sendo falado aqui. É isso mesmo. Não deixe também de fazer relação sexual com o seu marido, viu, moça? Isso. Você que está aí ouvindo. É verdade. Uma coisa é uma coisa. Está sendo tratada ainda, ajustada os dois ainda no relacionamento. Mas deixa eu te falar, você não pode abrir essa porta de jeito nenhum, tá bom? Exatamente. Até porque o homem, ele nessa área, por aquilo que ele vê, você não pode dar essa oportunidade para que o diabo entre na sua casa. Mas você deve estar lá, cumprindo seu papel também. Não faz por obrigação. Tenta aproveitar, na verdade, esse momento. Porque eu sei que a mulher, às vezes, quando está com quanto para pagar, coisa para comprar, fica com a cabeça tão cheia que ela está lá só por estar. Não, queridas. Você também nasceu para viver o melhor dessa terra, nessa área também. Amém. Relaxa, aproveita. O corpo do seu marido não pertence a ele, mas a você. E, igualmente, o seu também para ele, tá certo? Curte o momento. Então, curte o momento. Não faz birra, não trava nessa área, né? Para querer, às vezes, até massacrar o marido. Não é assim? É um castigo. É um castigo. Não. Está repreendido em nome de Jesus. Não faz isso, não. Porque você vai abrir porta realmente para outras coisas. Fique linda, maravilhosa, cheirosa. Lava essa mão de alho aí, de água sanitária. A gente se caber, bota a nossa bonita. Tira a camisa do vereador. E vai. E vai. E está tudo certo. E vai ser benção. Amém. Gente, estamos chegando ao finalzinho. Mas nosso produtor, que está ali atrás das câmeras, fez um pedido especial para cada uma. Dá uma declaração. Fazer uma declaração de amor aos seus maridos. Fica a ponta aberta, viu? Pode começar com a minha. Fica à vontade. Meu Deus. Fua, fua, fua. Para o meu maridão, né? Agora, olhe para a câmera diretamente. Ah, pode olhar. Diretamente. Porque vai ser olho no olho, né? Ele vai olhar. Olho no olho. Amor, te amo demais. Você é... Meu Deus. Eu acredito em anjos. Você é como um anjo mesmo da parte de Deus na minha vida. Porque eu vejo a bondade de Deus. Eu vejo a simplicidade de Deus na sua vida, transmitindo para mim. Na verdade, eu sei que lá em casa, você é o freio e eu sou o acelerador. Mas eu aprendo com você a me posicionar melhor. Muitas vezes, meu Deus, eu sou muito grata a Deus. É uma honra para mim ser sua auxiliadora. É uma honra para mim me submeter a você. Porque eu celebro o governo de Deus na minha casa. Eu celebro o teu governo. Viu? Te amo demais. Obrigada por tudo. Pelo maridão que você é. Obrigada por você ser o pai que você é. Love you so much. Quem é a próxima da vez e agora? Quem está chorando menos? Meu Deus, eu quero... Tem um lencinho para o produtor. O produtor deu a ideia, mas não é. Não deu lenço. Nuno, eu chamo de Nuno. Te amo, Nuno. Nuno foi meu namorado. E é maravilhoso viver com você. A gente se dá super bem. É difícil brigar, porque com dois não querem. Quando não quer, dois não brigam. E eu amo demais. É um homem de Deus. Um homem rendido aos pés do Senhor. Eu posso mandar de forte. Que se ajusta com a minha. É um maravilhoso pai. E ele tem um jeito mais assim. Mas é super carinhoso. É super cuidadoso. Sempre traz o melhor para mim. Sempre deixa o melhor para mim. Eu te amo muito, Nuno. Me entendesse hoje na minha vida. Que não deu tempo de falar aqui. Que direcionar o rumo profissional da minha vida. Que você teve a voz. Essa voz direcionar foi você. E hoje também estou vivenciando novamente. Com a voz de comando. Que você nem sabe às vezes. E é tão maravilhoso viver junto em família. Sou grata demais a Deus. Te amo, Nuno. Agora sou eu. Estou aqui. Já está chorando. Vai, vai. Então, ajuda-me, Jesus. Eu também queria declarar o meu amor para você. B. Nuno B. Eu te amo muito. E você é um marido exemplar. Com as meninas também. Meu Deus. Eu louvo a Deus. Eu sempre falo para você. Que eu sempre digo para o Senhor. Como eu sou grata. Porque a gente sabe de tantas mulheres que têm seus casamentos com maridos que ainda estão crescendo. Mas você é maravilhoso. Você é tudo que eu preciso. E tudo que eu sempre desejei no homem. E eu louvo a Deus por sua vida. Por todos os ensinamentos que você me ensina. Às vezes você me ensina calado. Às vezes falando. Mas sempre me leva a estar mais perto do Senhor. A fazer aquilo que Deus quer. Reconhece o meu chamado. Me estimula nisso. E acredita até muito mais do que eu. E eu só tenho a agradecer. Obrigada por você ser quem você é. E você me fazer enxergar. Aquilo que muitas vezes eu não estou conseguindo ver. Então eu te amo muito. E vamos juntos cumprir aquilo que Deus nos chamou. Como família. Como marido e mulher. Como filhos de Deus. Te amo. Amém. Olha para qual câmera. Um, dois, três. Essa daí. Meu amor. Sou grata demais a Deus por sua vida. Você me estimula sempre ao mais. E eu sou muito grata por isso. Você não me deixa na zona de conforto. E eu tenho certeza que é o Senhor primeiro em você me estimulando. Me tira. Não chora não. Senão eu choro. Ele está aqui. Eu sou o produtor. É. Ao vim. O negócio é ao vim. Ao vim. Eu sou muito grata ao Senhor. Por você ter dito sim primeiramente a Ele. Depois para mim. Amém. Muito obrigada por vivermos esse chamado juntos. Isso não teria sentido sem você. ver o Espírito Santo nos guiando. Mas com você é bem melhor. Muito obrigada. Que lindo. Eita. Que lindo. Então, gente. Espera aí. Só um momento. Eu só me recupou. Estamos finalizando esse ZNCast. Não esquece de deixar teu like. Se você está nos ouvindo no podcast. Vai lá também no canal no YouTube. Verbo Zona Norte Recife. Para ver a gente. Ver tudo que a gente está aqui compartilhando. E até o próximo ZN, gente. Tchau. Tchau, gente. Deus abençoe. Até mais. Até mais. Amamos você.